Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Raquel, eu trago toda semana dicas de marketing e empreendedorismo para te ajudar a ter uma vida extraordinária. Hoje eu estou trazendo uma questão em relação aos bloqueios do Pinterest. Uma aluna minha me procurou pedindo essa ajuda, agradeço inclusive muito ela, e me trouxe como retorno também que conseguiu resolver a questão. Aí eu resolvi fazer este vídeo para ajudar outras pessoas também. Ele está dentro do meu curso, caso você tenha interesse, tem o link abaixo com desconto, que é o curso Pinterest Boss, que te ajuda a trazer muito tráfego para o seu site. Esse vídeo também vai ajudar você não ser bloqueado a evitar o bloqueio no Pinterest, ok? Se você gostou, segue o canal, toca o sininho para receber outras novidades. Um beijo e até semana que vem. Olá, seja muito bem-vindo a essa aula extra do curso Pinterest Boss. E essa aula, a gente vai falar sobre o que fazer em relação a bloqueios. Eu estou criando essa aula porque eu tive uma aluna que teve problemas em relação ao bloqueio, a conta dela foi bloqueada, e eu procurei ajudar e funcionou. E aí, como funcionou, eu quero ajudar vocês também, fazer para não ser bloqueado, né? E evitar o bloqueio. E depois, caso aconteça, o que você pode fazer para tentar reverter esse bloqueio? Primeiro, como eu falei, evite ser bloqueado. Como você vai evitar ser bloqueado? Não use uma conta pessoal para atividades profissionais. Aqui no curso, tem uma aula que fala como você transformar a sua conta pessoal em profissional, ou mesmo você criar uma conta nova profissional. Mas não use a sua conta pessoal se você quer fazer qualquer atividade profissional, porque você pode ter a sua conta bloqueada, tá? Então, vá até a aula lá e opte por uma das duas opções. Ou criar uma conta profissional nova, ou transformar a sua conta pessoal em uma conta profissional. Não pine o mesmo pin em várias pastas no mesmo dia. O mesmo pin pode ser pinado, né? Pode ser salvo em várias pastas. Eu, por exemplo, salvo umas cinco vezes quando o pin é novo, tá? É uma estratégia que eu uso. Vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, eu estou aqui na minha conta e... Antes de ontem, eu coloquei este pin aqui, novo, que fala aqui de gatilhos mentais, como usá-los para vender mais e tal. E eu salvei ele em cinco pastas diferentes. Eu salvei em pastas que tivessem a ver com esse assunto e que pudessem ajudar as pessoas. Então, eu salvo cinco vezes, mais ou menos, cada pin novo em cinco pastas diferentes. É uma estratégia que eu uso de não salvar mais do que cinco vezes. Depois, o que eu posso fazer também é ir até o Tailwind. Tem uma aula do Tailwind também que eu falo aí. Então, eu estou aqui no Tailwind. Aí, o que eu posso fazer é achar outras pastas que eu ainda não salvei. Então, vamos supor esta pasta aqui. Está em amarelinho, significa que eu já salvei. Tem umas pastas aqui, que eu acho que ainda não salvei. Nessa, por exemplo. Nessa. Nessa. Que tem a ver com isso, né? Que tem a ver com esse assunto. Então, eu estou salvando em algumas pastas que são compartilhadas. Quando tem essas pessoazinhas, são compartilhadas. Quando não tem, são as minhas pastas. Então, pronto. Eu pus em todas essas pastas aqui, olha. Em nove pastas, tá? Você concorda que eu não vou pegar e salvar tudo isso hoje? Aí, o que eu vou fazer se eu for no Tailwind? Eu vou usar o intervalo, tá? Aqui, ó. Use Interval. E aqui, no intervalo, tem três opções. Está vendo? Você pode... Aqui, o mínimo tempo entre cada pin é de um dia. Mas eu posso aumentar para sete dias. 90 dias é demais, né? Mas aqui pode ser um dia, dois dias. Então, aqui, por exemplo, o mínimo tempo entre cada pin é de um dia. E aqui, ele põe o tipo de intervalo. Então, aqui tem uns espaços, né? Slots já pré-determinados. Aqui ele fala quando vai ser Friday, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nesses horários, eu posso colocar no otimizado. Aqui é o jeito que está aparecendo aqui, ou seja, o que ele acha melhor. E no exato, quer dizer, a mesma coisa para todos os dias. Então, todos os dias vai ser a 1 e 3. Está vendo aqui? Eu vou colocar aqui no otimizado. Então, essa outra forma, ó, Schedule Now. Ir até os pins agendados. Então, eles estão aqui nos pins agendados. Eles estão aqui, está vendo? Todos aqui para baixo. Eu coloquei, deixei ele colocar nos melhores prazos, né? Nos melhores tempos desses dias que são com intervalo de um dia. Assim, ele vai saindo e vai aparecendo sem dar spam. Você também pode ir aqui no Shuffle Queue, que ele mistura tudo. Eu não vou misturar porque eu já agendei, mas você pode simplesmente misturar tudo para que também não caia tudo de uma única vez, tá? Então, não pine o pin no mesmo dia em várias pastas, né? O mesmo pin em várias pastas no mesmo dia. Não vai pinar 20 vezes que isso vai dar spam. Tem a chance de você ter a conta bloqueada. Não envia imagens não solicitadas aos participantes. O que são imagens não solicitadas aos participantes? Por exemplo, as pessoas têm me enviado esse tipo de imagem assim, olha. Cristiano me enviou essa imagem. Feliz domingo. Imagem de feliz domingo compartilhada, tal. Parece bonitinho, esse aqui eu não bloqueei. Mas tem gente que quer promover os produtos deles e ficam me mandando imagem. Aí, simplesmente, o que eu faço? Eu faço assim, olha, eu denuncio, eu coloco que é spam e bloqueio a pessoa. Ou seja, isso não é uma prática que é legal, tá? Não foi solicitada quem fica enviando pins para chamar a atenção das pessoas. Não é legal você ficar entrando na caixa de mensagens. Caixa de mensagens é para mandar alguma mensagem que seja do interesse da outra pessoa também. Você promover as suas coisas não são do interesse da outra pessoa. Isso é considerado spam. Eu, por exemplo, coloco todo mundo como spam e bloqueio. Então, não envie imagens não solicitadas aos participantes. Não faça nenhuma ação que possa ser considerada spam. Ou seja, falar com 10 mil pessoas no mesmo dia, com várias pessoas no mesmo dia, pode ser considerado spam. Dar mil likes pode ser considerado spam. Então, não faça nenhuma ação que possa ser considerada spam. Não publique imagens ofensivas e proibidas. Por exemplo, imagens de nudez ofensiva, eróticas, imagens que ofendem ou alguma coisa de ódio. Tudo isso não pode ser. Tem as diretrizes da comunidade, a gente vai entrar daqui a pouco, eu vou mostrar lá e vocês vejam tudo que não pode ser publicado. Então, tome muito cuidado para não publicar imagens proibidas ofensivas. Não publique pins de terceiros que levem ao seu site. Muitas pessoas baixam um pin, não querem criar um pin. Vê um pin que, por exemplo, é infográfico, super bonito. Ou algum pin que é interessante, baixa o pin e redireciona o seu site. Essa é uma prática que não deve ser feita de jeito nenhum. Além de ser completamente antiética, a pessoa que encontrar o seu pin e for realmente dela o pin, ela vai denunciar e a sua conta tem grandes chances de ser bloqueada. Então, não publique pins de terceiros que levem ao seu site e redirecione pro seu site. Não publique imagens sem autorização. Aqui tem uma lista de vários bancos de imagens gratuitos pra você usar. Você também pode tirar suas próprias imagens, criar suas próprias imagens, mas não baixe imagens do Google que tem direitos autorais ou imagens de bancos pagos e use aqui porque você também pode ter a sua conta bloqueada. Os bancos de imagens que cobram por essas imagens podem te denunciar e você vai ter a sua conta suspensa. Aqui são alguns dos itens mais frequentes. A gente vai entrar daqui a pouco nas diretrizes da comunidade, daí eu recomendo que você olhe com cuidado pra não ser bloqueado. E aí, o que fazer se você foi bloqueado? Primeiro, não entre em desespero, né? Que nem essa imagem aqui, não entre em desespero. Especialmente se você não fez nada errado, tá? Se você fez alguma coisa errada, aí as chances é realmente que a sua conta vai ficar bloqueada e não vai ser desbloqueada mais. Mas, se você não fez nada errado, não entre em desespero que sempre tem uma solução. Primeiro, o que eu recomendo é que você entre em contato com o Pinterest, nesse link que é o Help Pinterest, que é da suspensão da conta, que vai dar nesta página aqui, ó, suspensão da conta. As diretrizes da comunidade que eu falei pra vocês entrarem e ver, ó, as guias, o que fazer, o que pra conta não ser suspensa, é entrar aqui e ver um pouco mais. Mas, se a sua conta foi suspensa, como eles dizem, você verá um aviso de suspensão ao entrar, ao tentar entrar. Aí, aqui, eles falam das suspensões simples ou repetitivas de nossas diretrizes da comunidade, que podem ser segurança dos opinadores, por exemplo, discurso de ódio, pornografia, imagens gráficas e desinformações, segurança da conta, incluindo a personificação e os logins de terceiros, spam, propriedade intelectual. Mas, como eu disse, entra aqui nas diretrizes da comunidade e vê com mais cuidado. Aí, aqui, pra contestar uma suspensão de conta, você entra aqui em contato com eles e vai dar logo, tá vendo, ó, quem estamos ajudando. Já puxou aqui o meu, o meu endereço de e-mail, aí você vai aqui, continua, e vai colocando qual foi o problema, tá? Olha, o assunto, qual que é a descrição, manda pra eles, espera uns dias e vê se eles respondem. Normalmente, aqui, o retorno que eu tive desta aluna foi de que foi uma mensagem automática, ela não conseguiu resolver. Mas, como primeiro passo, eu recomendo que você faça isso. Pode ser que, simplesmente, aqui, você já tenha a solução do seu problema e pronto. Mas, caso não aconteça, passando os dias e eles falam que não, você está com a conta suspensa, não tem jeito e tchau, aí, você vai pro segundo passo, que é este e-mail que eles criaram o ano passado para os criadores de conteúdo, pra ajudar os criadores de conteúdo do Pinterest, que é esse, creators, tracinho suporte, arroba pinterest.com. Você entra em contato com eles, tem que entrar em contato em inglês pra eles te ajudarem. Aí, o retorno que eu tive da minha aluna foi de que, quando ela mandou pra cá, pra esse e-mail, ela teve o retorno super rápido, em 24 horas eles resolveram, pediram desculpa, desbloquearam a conta dela. Inclusive, ela teve um outro problema que eles ajudaram também. Então, aqui é um e-mail que deve resolver se você realmente não fez nada de errado. Se você fez, eu acho que aqui, nem aqui vai resolver a sua situação, tá bom? Por isso, eu recomendo que, realmente, fique dentro das diretrizes que eles recomendam, que eles falam pra seguir, se você quer continuar com essa conta do Pinterest. Aí, uma última questão é que, mesmo bloqueado, seus pins ainda, eles podem estar ativos. Tem dois tipos de bloqueio. Tem um bloqueio simplesmente da conta como um todo, ou seja, nada mais está acontecendo. E tem um bloqueio somente que você não consegue mais entrar na sua conta. Mas, enquanto você não consegue entrar na sua conta, os seus pins ainda estão levando tráfego pro seu site. O que estão levando tráfego pro seu site é o menos grave. E aquele que nada mais realmente está funcionando é o mais grave. De repente, você pode ainda estar tendo tráfego, mesmo que você não entre na sua conta. Aí, você pode ver lá pelo Google Analytics, ou pelo algum dashboard dentro do seu site, se você está tendo tráfego do Pinterest ou não, ou simplesmente foi tudo bloqueado. Mas, são essas as coisas que vocês devem fazer pra não serem bloqueadas, e o que fazer pra resolver e desbloquear, caso você tenha sido bloqueado injustamente. Tá bom? Então, é isso. E, obrigada por assistir essa aula. Desejo muita sorte pra vocês.